Quantas vezes eu não comecei pela nuca e nunca cheguei na garupa do meu cavalo? Quantas vezes eu não errei? Depois que eu tenho aqui, aí eu pego e cobro os cinco pontos juntos no sexto degrau, o conjunto. E aí, gente, a gente começa a entender que nesse flexionar o cavalo é composto por seis degrais no total. Muita gente só quer chegar aqui e pegar um. Então o que acontece? Vou lá e trabalho a garupa, trabalho a costela, trabalho a paleta, trabalho o pescoço, a nuca e tenho um conjunto trabalhado de flexionamentos do meu animal. O que acontece nesse conjunto, para você entender, de flexionamentos no corpo do meu animal? É assim, se eu não trabalhar a garupa e só quiser a nuca, o meu cavalo vai ter aquela nuca molengata, mas o corpo dele não se mexe, não movimenta. O meu cavalo pode disparar a qualquer momento. Por quê? Porque eu não trabalhei a costela e nem a garupa, que é o que tira a impulsão do cavalo disparar. Então eu monto no cavalo pronto para correr. Posso também não trabalhar a paleta. Legal, mas o meu cavalo não vai virar se eu não trabalho o flexionamento de paleta. E o pescoço, Marquinhos? Se o meu cavalo não olha para virar, ele está tudo derrubado na frente. Então quer dizer, você vê que é um conjunto que tem que ser trabalhado. Se você só trabalha aqui, você começa a ter problemas daqui para frente com o seu cavalo. Até que eu fiz todos os degraus bonitinhos. Daqui, Marquinhos, eu pulei quatro degraus, só fiz um, que é o que a maioria das pessoas fazem. Aí eu começo a ter um cavalo que chacoalha a cabeça, um cavalo que empaca, um cavalo que não vira, um cavalo que não afasta. Por quê? Porque não está trabalhado o corpo dele corretamente. Então eu passo a montar no cavalo que não foi trabalhado. A garupa, a costela do cavalo, eu acabo esquecendo de trabalhar a paleta do meu cavalo. Então acabo tendo aqui como um ponto cego para trabalhar o meu cavalo. Então é importante você se atentar que cada etapa dessa de um cavalo existe um degrau que é para que eu não deixe você com os pontos cegos. Que eu mostro para você qual ponto cego tem em cada etapa de um treinamento para você conseguir chegar em um cavalo bom para passeio. Que eu mostro para você conseguir chegar em um cavalo bom para passeio. Que eu mostro para você conseguir chegar em um cavalo bom para passeio. Que eu mostro para você conseguir chegar em um cavalo bom para passeio.